Em cima. Amarelo. Vai dar bem do milhar. Será? Não esquece, o Rick seu provavelmente vai estar parado em algum lugar. Lá de novo. Boa, boa. Vou chegar. Matou. Rafa matou. Ele está na rua. Espera aí, me diga. Eu vou subir aqui. Tô marcando o azul. Tô marcando o azul. Morre em rua. Morre lá, morre lá. Sino que veio. Sino que veio. Tem entrada. Eu entrei, mas vamos relar. Lá no cantinho, lá no dos bancos não. No cozinha, no cozinha. Em cima. Em cima do siluca, talvez. Em cima do siluca. Em cima do siluca, lá na casa. HQ. Vou pro meio, vou pro meio. Ok. Get ready to move. Azul, azul, azul. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica bar. Ó o amarelo, mano. Abaí, pra beleza. Vem, vem, vem. Azul, tem. Vem, vem, vem. Tá em cima da segunda da cama. Tá tudo bem. Tem um lugar azul, segundo lugar. Entra. Marro. Ele não está aqui no tiro. Peca a porta. Morri, Havan na frente do bar. Na Havan na frente do bar. Peguei costa. Boa. Tem trocão. Morto. Estou aqui, estou aqui também. Estou aqui também. Estou aqui. Eles estão no time inteiro. Estou aqui. Peguei o Victor. Estou aqui. Estou sozinho. Estou sozinho. Estou sozinho. Estou sozinho. Estou sozinho. Peguei um. O Victor está salvado da mesa. Peguei também. Vem, 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 vem. Vem que eu estou. Vem que eu peguei, peguei, peguei. Estou aqui. Estou aqui. Morri. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Fada está atrás da mesa. Olha, embaixo está na segunda. Tem gente aqui, o grudinho está voando do ar. A starting glance, eu vouatar em uma frente. A HQ pode... Oυχão. A gente morreu, ninguém falou nada. Oh, louco, eu tô falando, mano. Tô quase gritando aqui. Eu já tô embaixo, já tô embaixo aqui do bagulho. Tá aí, Scooby, tá aí, Scooby, não deixou as costas. Oh, tem meio, tem meio, meio. Passou, passou meio. O Rick tá no meio, ele tá segurando no meio. Bebeu. Rua, rua. Taca Tentec, mano. Ah, não. Ele tá na direita ali. Do lado da... Dois, dois, dois. Tá um tiro, tá um tiro deitado numa porta. Hum... Tá deitado na janela. Na entrada da janela. Tá deitado no chão. Tá deitado no chão. Ai, ele corre, cara. Yikes. Tá lá, tá lá ainda. Onde que é o próximo, rapaziada? Onde que é o próximo? Acho que é feio, acho. Ah, deve ser restaurante, mano. Aqui embaixo, embaixo desse aqui, ó. Embaixo, aqui no meio. Tá em cima, em cima, em cima, em cima. Peguei. Rapaziada, tem que subir. Tá embaixo, rabisco. O risco, o Rick tá embaixo. O Fado vai entrar pela portinha de trás. Rapaziada, sobe. Para de brigar embaixo. Para de brigar embaixo, porra. Pelo amor de Deus. O Rick tá olhando a pracinha. Pracinha, ele tá pracinha. Pracinha, ele tá pracinha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cêxpiu o pé. We lost the HQ. The HQ contested me. We're disabling the HQ. Oh, vai subir scada. The scada entrando. Wisteria entrou. We've taken the HQ. Agora, now, now, now. O que, get ready to move. Eu perdi a sua mão Eu perdi a sua mão Eu perdi a sua mão Tem um cruz? Tem um cruz? Eu morri morri, morri Olha só Olha só Tudo fundo Tô aqui mano, mas eu tô... Cadê? Peguei dois, peguei dois Morri, 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 morri lá Estrela entrou Peguei dois, vai morri H.Q. H.Q. Contestado Descubra o H.Q. Não, deixa aí Vem pelas costas, peguei Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Na cozinha Alguém tem que segurar o meio Dois, tem dois aqui Peguei um, tem dois, vai entrar, vai entrar Entrou A.Q. H.Q. R.A.Q. R.A.Q. Eu tô olhando a rua Tem um carro vende Amorri Tá rua, rua, rua porta da frente Tem cada bar, tem cada bar O Vitor meia Caralho mano, o cara só de mim O cara só de mim O que é isso velho? Que porra de isso? O que é esse gente? É responsável, você só perde Pô, ah não vou falar mais nada não velho, pelo amor de Deus Na rua Morri, tem 2 ruas, tem 2 ruas Ambulância amarela Na rua, rua, rua Na rua, na direita 2 meios, na rua Eles vão vir em bar de novo Certeza Levei estrelas nunca Eles vão vir lá, eles vão vir lá Devei, você foi no sinuca Bom, fica aí Morri frente, morri frente Enfim na rua Nossa, olha o lag velho Abre Morri, fundo, fundo, cozinha, cozinha, cozinha Cozinha Enfim Enfim Morri Estrela ta na... Ta aqui, ta aí Ta aí, Scott! O fada ta é em costas 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 Tá bar, tá bar, tá mirado bar RIC tá meio, RIC tá meio, RIC tá meio Opa, mano RIC tá no meio, RIC tá no meio, RIC tá no meio, na direita do esquerda Morrei lá, tá afundando, cozinha, cozinha rabisco Time is up, move your asses Chut the HQ, we've taken the HQ Reloading Almost done here, ready up É, pode passar Nem tem Encarando o nosso respawn ai, do lado de trás ai Não, 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 não Tá a primeira cara aqui Lá atrás, lá atrás Tá a rua, tá a rua, tá a rua Não, 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 não Morri, morri, então o spawn é fundo deles O spawn é deles O spawn é deles H.Q. contesta RENADE OUT Ajuda, ajuda 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 Vem que tá no meio, no caso do meio Vem que tá no caso do meio Tô lá em cima aqui na casa Boa, volto, volto, volto Segura, segura Segura Ô rapido, puxa o que aconteceu mesmo Taufada tá lá, Taufada e o Vitor Taufada e o Vitor Vem, trem, trem Vem, trem, trem Vem, trem, trem Não, deixa alguém ficar atrás do balcão Azul, azul tem, azul tem Azul em cima 3, 3 vai entrar pra porta Tá 3, 3 Que bosta Tá na Havana azul Portinha, portinha, portinha Tá imedido Oi, pérola Quem cadaéro, tá!? Tamação Tamação Certo Nem Jogou bem, jogou, jogou bem Jogou bem, jogou bem Caraca, jogou bem Jogar contra quem sabe jogar e treinar Eu vou jantar aqui e depois eu volto Vou dar uma partida só Eu vou chamar o Luis Também, chama o Luis que eu também vou ter que sair Rapaziada, presta atenção A gente precisa só de um tipo Ficar no HQ Eu tive que nascer, entrar Eu também não entendi porque Nego entrava e saia pra querer marcar fora Velho, a jogada é Pega o HQ rápido Pegou, defende Só um que tem que ficar dentro Mano, querendo pular lá fora Chegava lá, jogava trofe Quando eu olhava tinha um cara pegando a HQ Ah, pelo amor de Deus Parece um bando de moleque que começou a jogar ontem Pelo amor de Deus Todos os HQ foi nosso Falar que é mentira eu gravo essa partida Que isso A gente perdeu todos os HQ A gente concluiu Não, a gente nascia A gente nascia em todos os HQ E perdia todos os HQ Todos, literalmente todos Olha esse final Tava 5 nego nosso lá dentro Ninguém Os cara só chegou e matou Parece que ninguém mata Então, isso que tu falava no último HQ Tudo tava parado Tive que nascer, entrar, matar 4 Aí eu flanquear os cara Pra não deixar ninguém entrar E ninguém se mexeu, mano Fiquei marcando lá fora pra ninguém entrar Senão ia pegar tudo fora Então, não se mexe